Deixa eu te falar que a gente foi combinado com churrasco sábado. Foi? Pra comer carne de graça, é comer que bebe? Não é bem de graça, não. Ah, pois eu já não vou. Não vai não? Vou não. É só dois quilinhos de carne que tem pra levar. Dois quilinhos de carne, por que não é que dá? Aí daqui a pouco o povo tá bancando, mostrando lá na rede social, que tá fazendo churrasco, que tá no bote, nem com nas minhas custas, vou não. Tu não vai comer também as carnes que os outros vão levar também, refrigerar? Mas ele só leva carne fraca. Então não, leva carne fraca também. Então, se o cara levou uma carne fraca, ele vai comer a melhora dos outros. Então não leva uma fraca pra comer a melhora dos outros. Não, não existe isso não. Quem chamou é que tem banheiro de churrasco. Mas não existe isso não, se o churrasco é compartilhado não, cada um tem que levar a churrasco. Aí ele deu jeito dele, se eles quiseram, não é barba, agora não leva nada. Tu é mão de vaca assim, é? Pão duro desse jeito, tá vendo? Quem chama paga, quem chama paga. Não é nada, não é bem assim quem chama paga. Pera, tira do teu bolso e paga. Não tem que ser compartilhado não. Tira do teu bolso e come os dois quilos e nós vamos. Não tem que pagar você, nem eu não. Tu quer comer as coisas de graça, tu quer ir pra casa dos outros e comer tudo de graça? Então quero sim. Sabe o que tu é, tu é muito é pão duro. Sabe, merece ficar em casa. E você é gastadeira. É isso que você merece, ficar em casa sem ter nada. Tira, 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 tira